a abe família está começando mais um vídeo do moleque mais falta de são paulo mano eu tô com ele tá ligado porque meu canal bateu 10 mil inscritos 10 mil pessoas inscritos no meu canal do moleque mais falta de são paulo e se você tiver descanso agora já se inscreva no canal ativa o sininho pra você ficar perdendo todos os vídeos tá ligado porque logo logo vai ter um astrolide tá ligado e é isso pai pai se você tem um sonho nunca desista nessa vida porque um dia vai chegar o dia não dá para Deus impossível quando eu vou você tá lutando tá acreditando sem precisar passar por cima de ninguém chega de oração porque hoje eu vou lá tá muito foda mano é louco família tá ligado dois em um ano é me seguir em se rique é me seguir e é esse que tá ligado o nome da música quem vai patrocinar tá ligado a música para 24 dias está em alta tá ligado já e 6 bora por reação de foda né mano dois em um tubarão e o de foda dinheiro louco né mano você é louco tropinha bora por reais e começando em todo dia pela manhã eu tomo novo esbo só porque tô todo dia tem uma mina diferente rinha cê para de brincar com o coração dos outros meu apetite é mais pra frente minha vó não entende elas não quer meu coração furralo pra no bolso e a maioria que eu mastigo é profissional tira as piranha do asfalto tubarão tá solto se arriscar dela for meu bolso pagamento é pau vinte capa revoar é troco nós que deixa essas puta no cio ali babá e os ladrão são milionários bebê tá com a tropa do arrancadio ela quer kit da pandora meu cartão black chora e o sorriso de leite é cortesia nossa quer peito quer bunda barriga lipada chito um carro pra você furgar se bronzear e bora bora só jogadora cara usando bem a j para em dubai ela te chama de vida sentando por cima uma vida cara cê patrocina vivem e se diverte a tal modelete quer ter vida cara 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 sempre pra frente frose nem parece puta da quiara que é tão black paga canta mais que fifi sabia tu quer cuti ou balanciaga cê pode escolher que o tio flui vai mancar louca cê quer roubar meu coração mas não se esqueça nem se mata em tubarão um pouco chucro mau chabão mas cê tá com nós melhor segura a emoção praia fala quem paga quem vai patrocinar sei que você não é mais menina viagem tropical já quer se atacar e nós joga na mesa pra ter a certeza que vai adorar vejo puta pra lá e pra cá quer me dar dá pra ver no olhar invejoso não vai me atacar o anjo da guarda é uma no carro eu sei que nós vale o que tem porém os meninos valem bem a quantia estipulada dos maloca faz o zé povinho pula alto com as gostosa do nosso lado mas lado a lado não como que eu lido com essa situação perdeu sereia já disse o tubarão junto com cartão black salto da louis vuitton sabe mano raça meu nome não é igor mas essas bandida quer morar no meu abrigo porque tem bico verde green assim e o cotique vem bem black nesse som do igor guilherme sabe miami elas falam que amam na intenção da grana mas o impacto impactante todo traçante no razante nem vou falar numa nave que vou sacar na noite a night é nossa praia fala quem paga quem vai patrocinar sei que você não é mais menina viagem tropical já quer se 50k praia fala quem paga quem vai patrocinar sei que você não é mais menina viagem troca já quer se 50k é o cotique o que eu já sei tipo assim eu vou reagir na música eu já percebi mano não esse esse beat essa batida é bem diferente e é do cotinho tá ligado mano que música foda batida porque o cotinho mano moleque é diferente mano esse beat essa batida é bem diferente e é do cotinho tá ligado mano que música foda a batida é muito diferenciada do mundo tá ligado papo rec mano aqui só faltou o pai vai tá ligado imagina se tivesse o pai vai que é esse p e o irmão mano mano sinceramente eu curti bastante essa musa tá ligado a elevada mano o que você sabe o clima tropical na na casa na piscina no rio tá ligada o jet ski quando quase lanche tá ligado e os carros de luxo né a lamborghini a ferrari a Porsche o track loud tá ligado aqui só falta o Kelly mano e o pai vai tá ligado no papo reto família mano que música foda elevada sabe mano mas a parte ficou mais curtinho foi a parte do vídeo porque eu vi mano toda música do cara lança do ver diferenciado a batida eu sabe o ritmo deles cantar mano é absurdo família você é louco é por isso que eu vou botar em alta tá ligado ninguém tá por o família é louco quem vai patrocinar mano é isso aí eu curti bastante se você gostou se você não se você não gostou já curte e comenta inscreva no canal para finalizar com chave de ouro se você tem um sonho nunca desista apenas começa acredita porque um dia vai chegar o dia nada para Deus é impossível quando eu vou ser lutando acreditando sem precisar passar por cima de ninguém esse foi o reato de hoje do moleque mais foda de São Paulo ninguém tá puro mano cê é louco essa batida do cotinho é um cotinho tamo junto mano cê é louco mano isso que é foda mano só faltou um paiva mano cadê um paiva nesse nesse dois em um dois em um porque é o igre e o Rinha mano só faltou um paiva para ficar três em um mano isso que é foda né mano tamo junto tô no meu corte tô fazendo a minha grana tô seguindo o meu próprio plano devo nada para ninguém cê não tava do meu lado quando eu tava só imaginando onde ia chegar o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô